O item de número 30 a 54 compõe o bloco desta pauta, só lembrando que o item de número 33 já foi deliberado, foi feito um pedido de destaque. Todos os votos e as minutas de atos administrativos estão na nossa página na internet desde a última quarta-feira, dia 25 de março. Primeiro, indago se algum interessado, diretor, tem pedido de algum destaque de outro item do bloco, não tendo, submeta à votação os itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Eu também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Eu voto também pela aprovação dos itens do bloco. Sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa décima reunião público-ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.